O Primeiro Robby Aves Migratórias A Tasha vai chegar logo. Tenho certeza que ela vai me fazer companheia para pular as poças. A Tasha vai chegar logo. Tenho certeza que ela vai me fazer companheia para pular as poças. Caderno de Naturalistas Ah, vem comigo. Você vai ver, Tasha. Eu vou te mostrar a maior e mais incrível Aves Migratórias do mundo inteiro. Papa, Papa! 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 Oi! Viu? Esta grande e maravilhosa ave migratória veio nos visitar! Boa tarde! Essa ave não está no meu livro! É mesmo uma ave migratória? A maior ave migratória de todas! Tudo bem! Vamos ver isso mais de perto! Ótimo! Agora que se conheceram, é hora de brincarmos todos juntos! É hora de brincarmos todos juntos! O que você quer com ela? Aves migratórias caçam insetos para comer! Isso é nojento! Pau! O livro diz que aves não comem nenhum tipo de doces! Esta ave é diferente! Ela gosta de doces! Mas que fenômeno interessante! Espera um pouco! Eu gostaria de observá-lo! Eu vou construir um ninho com uns gravetos! O que você está fazendo aqui? Ah! Construindo um ninho! Vamos, vamos! Eu ajudo! Bom, esse ninho não vai aguentar! É claro que vai aguentar! Funciona perfeitamente! Hum? Nenhuma ave do mundo viveria nesse ninho! De jeito nenhum! Essa ave não vive em ninhos! Não é o estilo dela! Papa! 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 Mas meu livro diz que aves não vivem em geladeiras! Mas essa ave vive! Isso é verdade? Mas que coisa incrível! Eu gostaria de ver como é que você voa pelos céus! Ah, vocês estão aí! Vamos logo pular as forças! Espera aí! Não entendo! Como ela voa até aqui? Isso daí é bem simples! Inacreditável! É um tipo de voo bem comum! Com licença! E a limpeza das suas pernas? E qual o seu país natal? Dasha, chegue de bancar inteligente! Tá bom? E o canto da manhã, hein? Já passou da hora de brincar e nos divertir juntos, tá? Não podemos esquecer dos ovos! Mas de que ovos você está falando? Papa! 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 Hã? Nossa! Ela também tem talento para pintar? Masha, acho que essa ave nunca foi estudada antes, não é? Tô impressionada! Por favor! Não tem nada de mais! É só um pequeno pinguinho migatório! Se eu contar na escola o que é que eu vi, eu acho que ninguém vai acreditar em mim! Hum... É claro que vão! Hã? Pinguins migatórios são aves bastante raras! Eles se alimentam de doces, bebem chá e vivem em geladeiras! Além disso, eles nos visitam de avião e têm a habilidade de pintar quadros lindos! Com isso! O que tem dentro? Uh... Vamos lá. Venha experimentar os morangos. Vamos lá. Venha experimentar os morangos. Venha experimentar os morangos. Acho que eu usei a ferramenta errada. Urso! Deixa eu entrar! Eu acho que não terminei! Unidunidunité, eu vou consertar você! É tão fácil de abrir, descobrir o que tem aqui! Uau! Tem um mundo impressionante escondido aqui dentro! Tchau! 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 E nos motores! Acho que podemos subir um pouco mais! Opa! Parece que um mancho soltou! Elevador desceu! Ai, o sol! Opa! Viu como funcionou? Nós decolamos! Opa! Opa! Oh! Perdemos um motor! Vamos! Oh! Urso, nós acabamos de botar de um voo incrível Sem problemas, pode deixar que eu conserto Agora está funcionando Esboço do avião Agora está pronto Hora de segundo teste de voo Eba! O avião está funcionando que nem um relógio Eu quero saber O que será que tem aqui dentro, hein? Olha, urso, olha! Tem uma fonte incrível aqui dentro Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver...